Preparado! Preparado! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje a gente trouxe minha moto de trilha mano Na verdade eu trouxe o carrinho de rolimã Pra gente amarrar atrás da moto de trilha Só que a gente não vai gravar nesse asfalto aqui no estacionamento Porque é muito perigoso Fica aí, se rala tudo A gente vai entrar aqui no terrão mano Acho que da última vez você tava junto né Nigo? A gente entrou com os carros aqui né? Não tava Você não tava junto? Não! Então era você né Jack? Era eu mas eu não lembro Não lembra? A gente entrou com os golzinhos Fazer racha ali Esse era o morcego Só que o problema é que tem uma cerca ali E os caras não deixaram mais entrar Eles colocaram duas caçambas de terra no portão Só que com a moto de trilha A gente consegue jogar por cima da cerca Ou passar por baixo Entendeu? É isso que a gente vai fazer O carrinho de rolimã é esse aqui filho Olha só Carrinho de supermercado na verdade Nem de rolimã é né? Foi a gente que montou né Jack? Infelizmente Esse carrinho aqui eu acho que roubou lá do supermercado Eu também acho Ladrão velho Eu também acho E aqui tá o banco Nigo ó Tá pensando em banco ainda? Ah então tá tranquilo aqui Uma cadeira gamer aqui ó Só que ela tava soldada no carrinho Só que agora Pô deixa eu levar isso pra casa Pô editar meus vídeos Pra quê? Eu edito num banquinho de madeira Tô tudo errado Então mano ele tá Você disse que era minha cadeira nova Eu tive que dar pra ele emprestada E nunca mais me devolveu Verdade Era a cadeira do Jack de Itavíde Mas essa cadeira mano A gente coloca aqui ó No malemar em cima do carrinho Amarrar uma corda atrás da minha moto E vamos puxar Fih Vocês podem ver que as minhas carenagens Tá tudo destruída ainda ó Por que que você não coloca o bagulho que eu comprei de uma vez velho? Eu vou esperar descer mais ainda Ah tá certo Vai que eu coloco o bagulho novo Eu não quero mais voar com a moto Entendi Eu nem quero sair da casa com a moto Nem sair de casa com a moto depois então Você entendeu? Então quando eu trocar de carenagem Jamais mano Não vou sair mais de a moto Vamos tirar ela da carretinha Vamos passar lá pro outro lado Fih Tomara a Deus que ninguém é ver Incomodar Nóis Dego Você trouxe a sua comenda de azul né? Puta merda velho Tem minha moto também Eu fui preso obrigado da desgraça mano Passei acho que uma hora e meia lá na jaula Lá por causa de assumir um BO Eu fui comprar outra Fih Foguetinho Eu falei mano paga mais caro Comprou uma moto com documento Que você não vai se incomodar mais Não vai perder dinheiro também né? Investe um pouco mais E não se arrepende O problema é money Agora você tá ganhando bem seu vagabundo Só faltou money Mas quando eu tiver money Eu vou comprar uma moto top Hoje eu vou comprar uma moto top Demorou que eu vou te ajudar Acabou na cabeça Não vai comprar aqueles foguetinho não Fechou fechou Eu vou comprar uma cursagem inteira Aqueles toco de moto Parece um cepa aquele diabo Vai vamos soltar aqui vamos lá Vou quebrar o carrinho ó Ok galera estamos aqui no terrão já Vamos começar Bom você lembra muito bem da última vez que a gente fez Puxando atrás do carro Que é um capô de fusca E a gente jogou o capô lá no meio do mato Se não der certo com a gente rolemã Caso quebrar alguma rodinha A gente pega o capô lá Fechou Você quer fazer a frente primeiro? Não Como que não? Veste ali ó o macacão ali Ai que merda A moto não tem nem pezinho Deixar ele fazer a frente porque eu quero machucar ele Vou fazer a frente porque eu sou hardcore Assim vamos ajeitar tudo certinho De macacão não tem perigo nenhum Meu Deus esse macacão aqui custa mais que minha moto Tem luva Empresta pra nós Aí ó já caguei com tudo aqui ó Veste aí Vini que eu quero dar com dois pés em você A gente vai fazer isso com segurança Olha só o Vini tá colocando o macacão aqui A única coisa que a gente esqueceu foi o capacete Mas eu acho que você não vai bater com Tipo o mais importante né A gente esqueceu o boca aberta o capacete Com certeza mas sempre esquece alguma coisa Você prepara aí o carrinho galera Tá todo destruído Mas a gente vai dar um jeito de colocar o banco aqui no malemar né E vamos ver se essas rodinhas vão travar aqui Se acaso travar a gente tem um capô escondido ali no mato Aí a gente pega o capô e fica louco demais Não tá muito confortável aqui não Tá assim mano Olha o jeito que ele tá Eu não consigo me mexer É que você tá gordo Preparado seu de agora Não Não Você pode Oh passa devagar no buraco senão eu vou cair de primeira Tchau Jesus Cristo Olha o pé eu capotei Ai caralho Ah Uh Uh Acelera 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 Mente em marcha Dale Ai caralho Ai 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 Vou capotar Ai 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 meu deus uuuuuu ai 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 uuuuuu acelera mais nossa senhora passamos em cima da merda uuuuuuuuuuu meu deeeeuuu eu vou cair uuuuuuuu ai que cacete ai 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 os braços eu to aguentando mais ai meus olhos eu to cego Eu vou cair Ai meu doido Puta que pariu Eu tô cego caralho Não tem óculos Puta merda Puta merda Eu vou cair Ai meu Deus Para Puta Caralho Eu preciso de um óculos Eu preciso de um óculos Caralho Caralho Debrouca ai Debrouca ai Para para Eu vou cair Eu vou morrer Mano Pega Ai eu queria tanto que eu se lascasse Eu nunca vou perder parada Caralho Caralho Eu sou hardcore Caralho Ai que merda Toma parça Toma Galera Nunca Deu muito certo O carrinho aguentou Eu tô impressionado Meu Deus Caralho O carrinho aguentou Eu achei que as rodinhas quebrar Aonde que entortou Vini Aqui entortou Acho que é por causa da solda Mas não quebrou a rodinha O que pegava em pedra Pulava para cima Deu gigante Muito bom Vini Parabéns mano Muito obrigado A minha intenção era te quebrar no meio Eu sei mano Mas você nunca vai conseguir me destruir Ah seu pau parasita Bom eu vou ali no mato Vou tentar achar o capô Você lembra o capô Jack? Eu acho que ele tá lá naquele mato Que o capô faz mais drift mano Entendeu? Levanta mais a poeira Eu vou tentar achar o capô Porque o capô faz mais drift mano Levanta mais aquela poeirama E é mais seguro acredito Eu só não lembro galera Onde que eu larguei esse capô É por aqui que eu joguei ele Que cor que era o capô? É um capô branco Segurei Fechou? Ali ele ali 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 Cagou na cabeça Chama o capô mano O capô é mais louco velho Você que vai primeiro no capô Faz tempo mano Que esse capôzinho tá aqui Se a gente ia buscar ele outro dia Eu acabei esquecendo Mas pelo menos ele ficou aqui Um capô de fuço Bom pra caramba Pra surfar nele Esse dá pra surfar de pé cara Só que não tem capacete né Tá bom Ele soltou Ele arrebentou A porcaria Aí fião Agora sim hein galera Agora vocês vão ver o bagulho pegar fogo Cuidado Vamos levar em dois Agora vai ser loucuragem barato fi Agora vai dar grande Agora sim o bagulho vai pegar fogo Agora vai dar grande pô Galera vamos amarrar o capô Porque vai ser menos perigoso Mas vai fazer mais drift Vai ser mais perigoso Eu quero o perigo Galera vou pedir pra vocês Deixar muito like É muito importante fi Deixa o likezinho de vocês aí Não custa nada tá Que a gente vai fazer vídeo ensaiando pra vocês Preparado? Preparado! Vai! Vai! Bora! Que que deu? Que que deu? Pega o controle Navaia É muito ruim de pilotar Navaia Ó a moto perde o controle Não vai dar bom? Vai reto Sai reto Sai reto Sai reto É dessa vez foi decepcionante Não tem como acelerar a moto Entendeu? Porque a moto fica muito leve a frente Mano fica sem aderência Se eu fosse acelerar mesmo Ainda na reta dá pra puxar Agora quando você faz a curva E você ia me jogar longe Eu acho que você que ela vai mano Você tem que ser o toque na moto Entendeu? Não dá mano Não dá Quer tentar mais uma vez? Quero mano Eu quero ir nessa foto Você pilotando a moto Só que você vai cair com a minha moto Você vai quebrar a minha moto Para 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 Deixa o capô vivo Olha aqui Você quer pilotar a moto? Não tem como? Uhum Não tem como Tá bom O primeiro soco que der Você vai cair da moto Não cai E você vai quebrar a minha moto Eu sou o toque Não você vai quebrar a minha moto Eu sei o que você quer fazer Então vamos levar esse carrinho para casa Vamos soldar mais uma vez uma barra de ferro aqui Vamos tentar cortar essa Esse aqui que tá perigoso né Deu Vini Deu Vini E é isso mano A gente vai arrumar as rodinhas de novo Vai ficar top colocar a cadeira Vamos soldar essa parada Jack? Eu acho que essa tampa aí Deveria ser puxada pelo teu gol mano Golzinho mano Nossa senhora Ia ficar insano mano A tampa segura demais galera Vocês não tem noção E na moto é difícil de puxar Então é isso Vamos botar com o golzinho aqui Vamos O meu é o gol? Não o meu Porque tem uma bosta O meu que é uma bosta Vamos fazer Aqui nesse terrão Tá valendo a chave quando é a chave ainda Tem coragem? Tem coragem? No terrão aqui? No terrão Olha aí ó Ah vamos de novo Aí fechou Nossa caguei na cabeça agora Fechou Agora pode Eu sou engenheiro mano Parabéns mano pelo teu cérebro Eu sou engenheiro deu gambiarra né Aí sim galera Vê se tem como você ajeitar ali Nossa velho olha isso Dá até pra ir assim ó Dá até pra ir surfando fi Tem que se cuidar pra não se cortar na lata Mas senta ali e vê se você consegue ficar confortável Vamos puxar mais uma vez Mas de costa mesmo fi? Sim de costa O bagulho é o que? Então tem que virar a rodinha pra frente eu acho Ah verdade vai ter que amarrar a corda aqui então Será mano? Porque senão a rodinha da frente ela é bamba E se você acaso você cair e se cortar nessa lata aí? Você paga meu cachorro? Pago Cachorro 3 conto fi Demorou Fechou Cagou na cabeça Vamos dar IMPREPARADO Meu nosso IMPREPARADO FILE DO MAPU FILE DO MAPU FU FUORA Agora eu to de nada Ai caralho Ô John Tá escapando o bagulho Não, 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 não. Entornou o carrinho, aí abalharam, lascou a minha. Aí eu dei com o peito na pedra. Ah, vai se lascar, velho. Quebrou o carrinho, galera. Desgraça. Como é que foi que eu quebrou o carrinho, doutor? Foi até engraçado, porque olha só o que aconteceu no carrinho. Engraçado nada. Lembra aquele ferro que tinha nele? Era a base, não deixava ele se abrir, ó. E ele se abriu o carrinho, acho que esse aqui não tem mais conserto, hein, mano. Ô, Japa, consegue mais um carrinho pra nós aí? É, esse aqui já era, gente A não ser que a gente leve pra casa, dê umas marretadas nele E só eu dei a barra de ferro de novo Eu acho que é o que a gente vai fazer ao mais certo, mano Você fala que não deu nada, porque não foi você que estourou o peito na pedra, né? Se fode, dois Acho que abriu o peito Vamos fazer assim, se você deixar bastante like nesse vídeo Eu trago a segunda parte com o carrinho ali modificado Carrinho top, né, mano? A gente vai fazer drift no estarrão Também posso trazer o golzinho, Fih E se vocês querem ver um racha O meu golzinho 1.8, chaleirinha contra o gol lixo do Nigo Deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer Não esquece, Fih, se você que tá assistindo Deixa o like, é muito importante Segue esse Instagram aqui, que lá eu tô atualizando vocês De tudo o Instagram deles aqui Vai estar na descrição, segue eles também, beleza? Vou ficando por aqui É nóis, valeu Até o próximo vídeo Fui!